Cultural Renato Russo, na 508 Sul. Essa técnica eu aprendi com ele já tem alguns anos, quase uma década já. Infelizmente, o Marão nos deixou, mas segue aí um roteiro de mais ou menos como que se faz um desenho, né? Então, ele deixa aí pra gente uma amostra. Ele mostra o método thumbnail, que é quando você desenha ali um dedo e você vai treinando essas técnicazinhas logo no começo, com os dedos, né? Da técnica thumbnail. Depois você passa pro papel em proporções maiores. E aí você pode observar que essa linha que vai do topo da testa até a traseira do crânio, essa linha vai ter uma medição, como vocês podem ver, eu vou descendo ela pra baixo, ela vai ter que ter a mesma distância do topo da cabeça até a base do queixo. Então, elas são equidistantes, essas linhas são equidistantes. Então, vocês podem observar que é bem simples. Você pode ver que também, logo nesse quadrado fica aparecendo um dedo, né? A ponta de uma unha, então vocês podem observar com facilidade. Que vai ter essa equivalência na distância, né? O nariz, você já tira dali, ó. Você faz um traço no meio, né? Na base ali, um pouco mais abaixo da metade, né? Do círculo da elipse, né? O nariz, eu não sei o que vocês podem ver.